Victor, gente, mesa. Aperta no seu síndice. Atenção, decoração de bordo. Checar equipamentos. Estatuição de graves, médios e atentos. Ok, tudo defeito. Preparar para decolar. Está no ar? Está no ar o seu gírio. O forte destaque da nossa cidade é o lugar. É agora o seu gírio esportivo. Na TV que você vê na palma da mão. A mais boa sorte que se vê na internet é aqui, na TV Chá. Aqui você vê um pouco a rodada, o meu meu Deus, no esporte da cidade. As entrevistas, tudo isso que você vê agora, tudo isso que você vê agora. No seu gírio esportivo, na sua TV Chá. A TV que você vê na palma da mão da internet. A TV que você vê na palma da internet. Música Lígaram no gírio esportivo. Tô ligado no gírio esportivo. Tô ligado no gírio esportivo. É isso aí, galera. Ligadaço no gírio esportivo. Tô ligado no gírio esportivo. Eu sou o Rafael Lindo e também tô ligado no gírio esportivo. Tô ligado no gírio esportivo. Bom dia Elachá, aquele abraço galera Vamos girar o giro esportivo Nessa segunda hora 11 horas, 6 minutos Em nome de prefeitura de Elachá O futuro agora está no ar O giro esportivo Dentro de um minutinho Você vai conferir O destaque do dia Os destaques do dia Dessa segundona 9 de julho de 2018 Fique ligado, está no ar O giro esportivo O giro esportivo Boa! 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 Boa, Gabi! Um, dois, três! Forros, você tem forros de PVC com cinco anos de garantia. E o melhor, preço de fábrica. Forros de PVC, divisórias, portas sanfonadas, fechamentos de pia e muito mais. Atendendo Araxá, zona rural e toda a região. Mercadão dos Forros. Qualidade é a nossa marca. Zero, três, quatro, três, meia, meia, um, quarenta e três, meia, um. Mercadão dos Forros. Dez anos com você. Se conecte ao mundo com a Conecte. A internet mais rápida em banda larga e fibra ótica de Araxá é na Conecte. Zero, três, quatro, três, meia, um, zero, meia, treze. Ligue e peça a instalação da sua internet com o mesmo download e o mesmo upload. Cinco megas, dez megas, quinze megas e vinte megas. Todos com o mesmo download e upload. A internet é Conecte. 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 Zero, três, quatro, três, meia, um, zero, meia, treze. Se ligue na internet mais rápida da cidade. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E a gente trabalha com profissionais habilitados, com pessoas que estão orientadas para levar para a comunidade o melhor da atividade física. Esse projeto, então você falou que vai ser o ano inteiro, praticamente o restante do ano, nós estamos em junho e vai até dezembro. Isso, nós temos edições agora quinzenais, a partir de hoje, nós temos edições quinzenais. E nós finalizamos esse primeiro ano de edição no dia 23 de edição no dia 23 de edição aqui no Parque do Cristo. Obrigado por ter vista. Agradeço eu. Tá aí? Valeu, galera. Mais saúde, Araxá. Vem pra cá você também. Pode trabalhar. Um abraço. É isso, tamo junto. Tamo junto. Girou o giro esportivo, partiu. Caminhar também. Tchau. Valeu. vídeos atrás. Tchau, tchau. Garantown. Parashá. Parashá. Vem pra cá. Vem pra cá. E aí Bom dia já, 11 horas 15 minutos do Gio Esportivo um pouquinho mais cedo hoje, meu galera Tem um compromisso seríssimo então, tem um que adiantar o Gio Esportivo Beleza? Um abraço pra você que tá curtindo aí Aí o Gio Esportivo, um abraço do Gilson Estevam, Samuel Sarão, Marcelo Vinicius, Stefano Alves, né? Marcos Vinicius, todo mundo já ligadinho no Gio Esportivo Vamos lá? Morzinha Adriana, Peterson Vamos puxar aqui mais gente, você tá ligadinho no Gio Esportivo, é um vivaço pra você Luzinha Correia, todo mundo ligado aqui, ó Eu e você, nós fazemos Gio Esportivo E chamando, hoje tem jogão Araxá e craque de catalão, né meu amigo? E o Caixa Tô na área, meu amigo Estefanual Hoje, se Deus quiser, o Gio Esportivo vai começar com o pé direito 2018, né? Já com a caminhada pra segunda divisão 2019 Tamo junto aí, o amigo Stefano Alves também transmitindo Nós estaremos transmitindo ao lado também do amigo Como você está aí, meu amigo Diogo Meira, né? Nós fazendo a parceria hoje, eu e o Diogo Meira Na transmissão, 19 horas e 15 minutos A partir de 19, 15 minutos Araxá e craque de catalão Curta aí galera, live da TV Araxá.com O canal do Esporte aqui Tamo todo mundo lá, rapaziada, todos reunidos A expectativa é muito grande pro jogo Que já começa a mostrar a espinha do orçal Do time do Araxá Esporte Clube Que sonha, sem dúvida, com o título já em 2018 Mesmo amigo Stefano Alves, bom dia pra você 11 horas e 16 minutos Já já, o Ruralão em destaque Já já também o Araxá Esporte Clube Tudo isso e muito mais dentro do Giro Esportivo Bom dia Araxá Saudão Araxá Fala aí minha amiga Lucimeia O Araxá inclina de Copa do Mundo Acreditando no Brasil Faz uma mega promoção Produtos novos e usados Com preços incrivelmente baixos São fogões, refrigeradores Conjunto de sofados Máquinas de lavar Celulares e muito mais Venha correndo Aproveitar Saudão Araxá Todo dia uma super aferta Avenida Washington Marcelos Mil e vinte e nove Oceano Lemos Telefone três meia meia Oitenta e dois zero seis Bom dia galera Estamos juntos girando Esse dia esportivo rapidinho Hoje é mais rápido um pouquinho Mas já se preparando também Já pro jogão do Araxá Esporte Clube Curta aí Hoje a live TVAraxá.com O canal do esporte aí Curte aí a galerinha A chamadinha do jogo Bom dia Araxá Dentro de um minutinho Vamos trazer a chamada A chamada do jogão de hoje Fique ligado Em nome de Prefeitura de Araxá O futuro é agora Tamo junto galera Vamos trazer um minuto Tamo de volta Girando o Giro Esportivo Atenção passageiros Aqui quem fala É o comandante desta aeronave Se quer emoção Vem pra cá Transmissão ao vivo Araxá E craque do Catalão Partido de 19 horas 15 minutos Nesse meu amigo Bruno Moreno Tocino do Araxá Que quem fala É Bruno Moreno Tô passando pra convidar vocês Amanhã às 19h30 Lutar o Fausto Alvim Que vocês São nosso décimo segundo jogador Abraço E aí meu parceiro Fernando Augusto Rute aí Alô Tocino do Vinegra Aqui quem tá falando É o Fernandinho Tô passando aqui Pra convidar vocês Pra poderem estar presentes Aqui na segunda-feira No nosso jogo Contra a equipe Do craque do Catalão Às 19h30 E que vocês Estejam aqui com a gente Desde esse primeiro momento Que vocês sabem A importância que vocês têm E vamos juntos Buscar o acesso do Araxá Vamos subir Canal do Esporte Transmitindo Me chama que eu vou Eu na narração Ao lado do meu amigo Diogo Meira A partir das 19h15 Direto do Estádio Fosso Alvim Beleza galera Bom dia 11h18 Minutos Em nome de prefeitura Piso e parelho Saldão Araxá Mercadão do Sor Sinta Sindicato Forte do Trabalhador Escolhendo o futuro Do dia No Esporte Clube Conecte Conectando você Através da internet Corneiros Academia Edinho Souza Roberto Sindicato E Emílio Castilho O Dia Esportivo Está no Alvivaço Para você Eu e você Nós fazemos O Dia Esportivo Que ele abraça O meu parceiro Williams Matisse Daqui a pouquinho Estamos chegando Estamos chegando Girando o Dia Esportivo Na cidade de Araxá Em região Em Minas E no Brasil Mandar um bom dia Para o rapaziada Caio César Ojeirano Henrique Douglas Henrique Matos Vinícius Cláudio Aparecida Né Meu amigo Parcerasso Eli Aires Mancha Ederson Joel Santiago Ô cachorrão Como você está Bom dia Para você Que ele abraço Todo mundo No pique Hoje no jogão Araxá É destaque Hoje contra o Crack de Catalão 19h30 No outro jogo E nós estaremos Ao vivasso Né Em nome de Pise Parelho Acupamentos Meu amigo Como você está Wagner da Pise Parelho Atlânticano Né Produtos importados Esportes Né Do meu amigo Fratinha Aquele abraço Para você Bom dia Né Em nome do vereador Edinho Souza O vereador do esporte Da cidade de Araxá Aquele abraço Bom dia Tudo isso E muito mais A galerinha Apoiando A transmissão De Araxá E Crack de Catalão Bom dia Tamo junto aqui Girando o dia esportivo Em nome de escolinha Do futuro Do Dinamo Esporte Clube Também participando Da live hoje 19h15 Ao vivasso Beleza? Nossa Eu e o Diego Meira Vamos fazer Essa transmissão Para você Direto do estádio Paulo Sovinho Beleza? Um bom dia Para todo mundo E a galera Que está curtindo O dia esportivo E vamos já trazer O Ruralão Em destaque Em nome de piso Parelho Regulamento Cultura Agora em nome de Prefeitura De Araxá 11h20 Confira aí Para a alegria Do meu amigo Como você está Diego Beleza? Abraço Bom dia José Rica Rapaziada Do Cuba do Rio Ô Patrick Beleza? Bom dia Carina Bom dia Rapaziada Caio César Confira aí Os gols Da partida Dois a dois Dois Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Saldão Araxá em clima de Copa do Mundo acreditando no Brasil faz uma mega promoção produtos novos e usados com preços incrivelmente baixos, são fogões, refrigeradores, com Conjunto de estofados, máquinas de lavar, celulares e muito mais. Venha correndo, aproveita. Saldão Marachá, todo dia uma superfeta. Abre do Washington, Marcelos, 1029, Oceano Lemos, telefone 3661-3206. Bom dia, 11 horas e 35 minutos, ao Vivaço, direto do estúdio TV Arachá.com. O canal do esporte é aqui, galera. Lembrando, vocês vão para assistir o jogo, né? Aqui hoje, através de 19 horas e 15 minutos, eu e o Diogo Medo vão fazer jogaço para você. Crack, que está no Catalão. E Arachá, Arachá e Crack, que está no Catalão. Lembrando que é a primeira partida das duas, né? No próximo dia 14, será o revés, né? Lá, em Catalão, né? O jogo lá, fazendo um jogo de ida e jogo de volta. Mandar um abraço para o rapaziada, está curtindo o postinho. Fala notícia importantíssima, essa cidade de Arachá hoje. O governo federal liberou na última sexta-feira 45 milhões para Arachá. A fundo perdido. O prefeito Araceli de Paula começou mais esse êxito para a cidade de Arachá conquistando, para a implantação de viadutos e obras dentro da cidade de Arachá. Que coisa boa, que notícia legal, né? Bom dia, meu amigo Elias, bom dia para você. 11 horas 36 minutos na cidade mais linda do mundo. E cada dia melhor na importância disso para a cidade. 45 milhões para ser investido a fundo perdido em obras. Sensacional para nós. Sem dúvida, uma coisa muito importante na cidade de Arachá, que vai cada dia mais crescendo mais com o futuro. E agora, meu amigo Elias, bom dia para você. 11 horas 36 minutos em nome de prefeitura de Arachá. Piso e Parelho Aguamento, Saldão Arachá. Mercadão do Forro, Sinta Sindicato Forte Trabalhador. Escolhendo o futuro do Dino Esporte Clube. Conect, conectando você ao mundo através da internet. Cornelius Academia, Edinho Souza, Roberto Sindicato e Emílio Castilho. Os apoiadores do Giro Esportivo dessa jornada. O de hoje também teremos o apoio. Esportes, meu amigo... Como é que faz o Giro? Produtos importados dos esportes, meu amigo Flotinha. Além também, Edinho Souza, o apoio também. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo apoio da Escolinha do Futuro do Dino Esporte Clube. Léo Cacheta e Juliana. Beleza? Tudo isso, rapaziada, apoiando o esporte na cidade de Arachá. Fico muito feliz e em confiança no nosso trabalho, meu e do Diogo, que começa hoje uma jornada diferente da transmissão ao vivo, direto ao estádio Fausto Alvim. Aguarde, vem muito mais por aí. Beleza? Estamos girando? O Giro Esportivo tem um minutinho, estou de volta, girando. Uma nova ideia, está no ar, TV Arachá.com. Atenção, passageiros. Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Se quer emoção, vem pra cá. Transmissão ao vivo. Arachá e craque do Catalão, partido de 19 horas. 15 minutos. Nesse, meu amigo Bruno Moreno. Estou sendo do Arachá, que quem fala é Bruno Moreno. Estou passando para convidar vocês amanhã às 19h30, lotar o Fausto Alvim, porque vocês são o nosso décimo segundo jogador. Abraço. E aí, meu parceiro, Fernando Augusto. Curte aí. Alô, Tão Cidão de Negra. Aqui quem está falando é o Fernandinho. Estou passando aqui para convidar vocês para poderem estar presentes aqui na segunda-feira do nosso jogo contra a equipe do Crack de Catalão às 19h30. E que vocês estejam aqui com a gente desde esse primeiro momento que vocês sabem a importância que vocês têm. E vamos juntos buscar o acesso do Arachá. Vamos subir, ganhos. canal do Esporte transmitindo Me Chama Que Eu Vou Eu na narração ao lado do meu amigo Diogo Meira a partir das 19h15 no Direto do Estádio Fausto Alvim. Lembrando que esse reforço Me Chama Que Eu Vou para a alegria, para a emoção do meu amigo saudoso, parceiraço, gente feliz, que se foi dessa terra. Rapaz, é um orgulho pegar frases inéditas de Siloé Araújo que trabalhei, tenho orgulho de trabalhar com ele moço sagrado narração esportiva sem dúvida é um orgulho. E esse jargão do Siloé Me Chama Que Eu Vou Um abraço Me Chama Que Eu Vou 19h15 Arachá e Crack de Catalão a partir das 19h na live tvarachá.com o canal do Esporte aqui, galera. Lembrando que é patrocínio de piso e parede de acabamento Edinho Souza Produtos Importados Esporte do meu amigo Fratinha Beleza? É isso Colinha do Futuro do Dia do meu Esporte Clube são os patrocinadores do evento hoje, né? Um jogão um jogão que estreia estreia o Arachá Esporte Clube tá todo mundo convidado pra curtir a live e nós desde já já agradecemos uma coisa todo mundo obrigado um grande abraço 11h40 na cidade mais linda do mundo e cada dia fica mais linda um grande abraço valeu, valeu partiu fui bom dia Arachá tamo junto 19h15min eu e o Diogo Meira pra transmissão do Jogão pra você Arachá e Crack de Catarão curta essa nova ideia curta a sua page TV Arachá TV Arachá Minas e TV Arachá valeu galera partiu fui bom dia Arachá